Eu não sei nem mexer com cartão de crédito. Eu sou feirante, nem talão de cheque eu tenho, sabia? Olha no meu olho. Me diz se você me acha capaz de ter feito uma coisa dessa. Eu não quero acreditar nisso, você não vê? Eu te amo, Preta. Se isso fosse verdade, ia perder pra sempre a fé no ser humano. Foi ela. Foi aquela tua noiva que armou essa história toda, eu tenho certeza. Esquece a Bárbara agora. Aliás, esquece tudo isso. Vamos virar essa página. Não, Paco. Eu preciso que você me diga que acredita em mim. Eu acredito. Já volto. Eu quero te derruma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.